Os monopílios Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Quando toco o tamborzão, eu rebolo até o chão Eles ficam maluquinhos, dois pra chegar pertinho Quando eu danço feito louca, com o dedo na boca Eu quebro, requebro, eu mexo, eu atiço Empino de ladinho Se quiser ficar comigo, faz o que me prometeu Baby, me olha nos olhos Se não quiser tá tranquilo, eu vou pro baile e me acabo Fique não para, sente não para Tá ligado não? Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Fique não para, sente não para, mas faz mina piram Tá ligado não? Os monopílios Fique não para, sente não para, mas faz mina piram Tá ligado não? Tá ligado não? Os monopílios Quando eu toco o tamborzão, eu rebolo até o chão Eu gosto muito, gosto muito, barato Eles ficam maluquinhos, dois pra chegar pertinho Quando eu danço feito louca, com o dedo na boca Eu quebro, requebro, eu mexo e eu atiço Empino de ladinho Que isso, Lohane? Que isso? Se quiser ficar comigo, faz o que me prometeu Baby, me olha nos olhos Se não quiser tá tranquilo, eu vou pro baile e me acabo Fique não para, sente não para Tá ligado não? Tá ligado não? Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Quando o DJ solta o som, as mina piram Eu rebolo até o chão, os monopílios Fique não para, sente não para As mina piram Tá ligado não? Tá ligado não? Os monopílios Fique não para, sente não para As mina piram Tá ligado não? Tá ligado não? Os monopílios Então, as mina piram